Bom dia! Estamos aqui, direto do céu azul de Goiás, porque hoje vai ser um dia quente, goiano. Nossa senhora, socorro! Mas é por isso que eu sempre gosto de olhar a previsão do tempo no dia anterior, na véspera. Porque eu levantei cedinho, resolvi o que eu tinha que resolver, aí vim ver a dona mãe, vim trazer a pelota, a carne seca que eu fiz para ela, e ir com ela comprar pão. O bom desse negócio de ir com ela comprar pão é que é uma desculpa de levar ela para caminhar. O médico falou que ela tem que caminhar pelo menos 15 minutos por dia, e aí a gente consegue andar até mais. Ela acabou fazendo amizade com o Rottweiler, que fica por aqui. Primeiro, como eu disse, acho que eu já até comentei isso, eu tinha que esperar ela, mas agora, ela vai ficando fortinha, ela chega primeiro que eu, eu saio de casa, ela sai de casa, nós dois saímos ao mesmo tempo. Agora ela chega primeiro que eu e aí senta na calçada. Aí o Rottweiler com o qual ela fez amizade, fica com ela. Aí, gente... Aí a gente foi, comprou tal, esse tipo de coisa, né? Aí eu fui e comprei uns temperos. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Um homem moderno tem que saber cozinhar. E eu estava sem tempero e eu estou sem tempo de ir na loja de trocinhos. Eu tenho que ir na loja de trocinhos. Eu comprei pimenta-do-reino, curry, noz-moscada, alho desidratado e cebolinha desidratada. Estou passando, gente. Deixa eu ver se... Perto, não pede barulho que tem aqui na rua. Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o barulho. Olha lá, está vendo os primeiros nascendo? O barulho é uma delícia. Eu gosto. Lá na roça onde eu morava tinha um punhado de pé. Só que a gente não sabia desse negócio de antinutriente, né? Que barulho, você não pode comer ele cru. Por isso que ele dava fraqueza. Olha só. Você tem que dar uma tostadinha nele. Porque aí, de antinutriente, ele passa a ser muito nutritivo. Coisa que, bom, a gente não sabia e hoje a gente sabe. Mas, enfim. Como eu previ, como era previsível, na verdade, a imprensa já começou a repercutir que os Estados Unidos e a União Europeia ficaram muito chateados com o Lula, né? Oh, meu Deus. O Lula falou que eles não estão colaborando para a paz. É óbvio que não, gente. Eu fico impressionado com a hipocrisia desse povo. É, a gente quer a paz na Ucrânia. Então, por que que fica mandando arma? E arma, e arma, e arma, e arma, e arma. E dando suporte à infraestrutura. O Lula falou, certo, cara. Eles não querem paz, não. Como é que você envia a arma e fala que que é paz? Isso é parecendo israelense. Certo? Parecendo israelense. Promove o caos e fica falando xalão. Ah, vá, sim, né? Por favor. Então, o fato do Lula ter sido criticado por essa gente é um ótimo sinal. Teve uma tese do Sexta Colunistas, né? Uma tese do Sexta Colunistas, quando o Lula foi visitar o Biden, de que o Lula tinha cometido estelionato eleitoral, que ele era um cachorrinho fraudiqueiro da OTAN, sabe? Essas bobagens, esse povo, que eles não conseguem disfarçar o antipetismo e fica inventando onda. Inventando onda. O Lula fez, até agora, o que se esperava, certo? Ele foi na China, foi muito mais bem tratado do que quando ele foi nos Estados Unidos. Trouxe muito mais coisa na bagagem do que o que era imaginável, na verdade, né? Bilhões e bilhões e bilhões de investimentos. Não teve que entrar pela porta dos fundos dos Emirados Árabes Unidos. Pelo contrário, foi tratado com honra de rei. Isso deve ter deixado desdoído demais da conta. Eu fico imaginando o Bozo ou os bozoloides vendo a recepção que ele teve nos Emirados Árabes Unidos. Para e passo, a recepção que o miliciano de genocida teve. Na verdade, ele entrou pela porta dos fundos. Claro, né? O povo lá estava sabendo. Ele estava vindo para roubar a joia. Em troca da refinaria. Então, indiscutivelmente, foi... Como é que se diz em bom português? É o vissareiro. Foi um começo ao vissareiro. As relações internacionais do Brasil voltaram ao caminho certo. O Brasil está trabalhando na direção do mundo multipolar. E isso é bom. Porque, na verdade, gente, a oportunidade de destruir os Estados Unidos, de destruir o Ocidente, não digo fisicamente, evidentemente, pelo amor de Deus, mas eu falo enquanto poder dominante, enquanto poder discricionário, é agora. O que tem que ser feito é aquilo que o Glacier falou que tem que ser feito. Destruir o poder do dólar. Os Estados Unidos, que sustentam o Ocidente, essa ideia é horrível, eles se sustentam no poder do dólar. Sem o dólar, adeus os Estados Unidos da América, enquanto poder dominante. Vai ser uma nação igual a todas as outras. Igual as outras tem que ser. Aí sim, o que os Estados Unidos fizeram desde a Segunda Guerra Mundial que não fosse guerra? Que dias de paz a gente esteja desde a Segunda Guerra Mundial? E que o objetivo dessas guerras não fosse manter o poder do dólar, não fosse exportar leis, não fosse exportar valores que não nos interessam, que interessam somente aos Estados Unidos. É muito fácil corromper as elites, certo? Muito fácil corromper as elites, corromper juiz, bicho vaidoso, corromper militar, bicho burro. E aí você distrai um país com muita facilidade. Certo? E eles têm feito isso no Brasil desde quando, gente? O primeiro deles foi o Dutra, né? O Dutra foi o primeiro desses militares de merda a serviço de interesse estrangeiro contra políticas de interesse nacional e popular. Dutra foi só o primeiro. E o Bozo foi o mais recente. Mas é um sintoma de uma doença antiga, de um mal antigo, certo? Então, perceber com muita clareza que Estados Unidos e União Europeia estão chiando é ótimo, é excelente. Gente, ontem, na outra rede social, acabei entrando em algumas tretas que me tomaram tempo a respeito da Cleópatra, né? E, basicamente, a razão foi simples. Olha aí, deixa eu ver se eu mostro. Olha que bonitinho, gente. Um morrinho, um bosque, né? Um cerrado, claro. Que tem entre o meu bairro e o bairro da minha mãe. Os dois bairros são separados pela linha de ferro e pelo morro. Mas voltando ao assunto. Ontem eu entrei nessa... Eu nem queria polêmica, gente, mas são as coisas que parecem que perseguem a gente. De um modo geral, acho que perseguem mesmo. Porque você não pode ter opinião nesse país. De verdade. É da esquerda. Se você for da esquerda, e eu sou, você tem que... Parece que tem... um conjunto de ideias que você tem que abraçar. Certo? E eu não sou identitarista. Não sou mesmo identitarista. Não compactuo com o identitarismo liberal. Minha visão do mundo se baseia no respeito à dignidade das pessoas. indiferente da crença da opinião pessoal, que assim, isso é indiferente da crença, não, né? Não acredito que facho e naso tem que ser respeitado. Não tem, hein? Por que que tem que ser? Se essa crença, ou se essa opinião, se essa convicção significar a destruição do outro, a discriminação do outro, eu não tenho que respeitar, não. E, basicamente, eu não curto liberal, certo? Por não curtir liberal, eu não compactuo com valores liberais. E aí, você tem uma classe de esquerda chamada progressista, que é uma esquerda envergonhada, que me irrita. Por conta disso, acaba me envolvendo em políticas, em polêmicas desnecessárias.